O MAKAIN RUA IHA WIKEKE FAAN MATERIAL KONSTRUÇÃO NEBE APOYO HUSI GOVERNO O MAKAIN RUA IHA WIKEKE FAAN MATERIAL KONSTRUÇÃO NEBE APOYO HUSI GOVERNO O MAKAIN RUA IHA WIKE FAAN MATERIAL KONSTRUÇÃO NEBE APOYO HUSI GOVERNO O MAKAIN RUA IHA WIKE T leichter Winter O MAKAIN RUA IHA WIKE SオNA wonder O MAKAIN RUA IHA WIKE TE SUBMEDE PARMINISTERIPUPULIK T zor therefore others. A gente vai fazer um trabalho para a participação econômica. A gente vai promover a população, mas a gente vai gastar. Também, a gente vai fazer uma equipe técnica para a gente revertir. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer um trabalho para a gente revertir.